Continuando aqui, eu esqueci da vírgula, depois do 3 pontos companhia, apareceu aqui, vou salvar, está rodando sem erro agora, tinha esquecido da vírgula aqui. Vamos lá proceder para api.index.js, é onde tem o banco de dados fácil para os produtos, e tem aqui já find produtos para encontrar todos os produtos, todos os produtos pelo ID da companhia, e um produto específico, vamos adicionar agora, da mesma jeito, vamos falar create produto, e faço produto como objeto. I return new promise, promessa, resolve reject, setTimeout para simular uma espera, 300, eu esqueci setTimeout aqui, olha, o 300 lá, define produto por ID, esqueci de passar o tempo, vamos verificar os outros, 300, 300 está certo. Então, voltando aqui, create produto, faz aquela mesma coisa, temos que definir o último ID, então produtos aqui, criar uma variável último ID, que vai ser nesse caso, vamos dar uma olhada, tem 1, 2, ID 3, ID 4, ID 5, vai ser o último ID, tá, vai aqui, primeiro fala que o último ID, é o último ID mais um, para incrementar, como exercício pode usar esse aqui também, se você quiser, depois disso a gente tem que fazer o que? vamos ver criar um novo produto copia as propriedades do produto, adiciona o id que agora é o último id vamos supor que tudo já está validado quando o usuário passar esse cara a gente não quer se preocupar com isso porque a gente está focando mais no GraphQL e tem que ser simulado aqui depois disso a gente vai pegar setar produtos, a lista de produtos agora uma nova lista com o concat passa aqui o novo produto e adiciona no final da lista finalmente dá o resolve da promessa para o novo produto para o cliente poder saber receber aquele objeto do produto incluindo o id tá bom? e com isso a gente termina de fazer implementar os métodos do simulado para criar um produto e para criar uma companhia então até a próxima tchau tchau